Bom dia pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós vamos ver como que ficou a duplicação da BR-304 no Rio Grande do Norte. Essa que é uma rodovia muito importante para o turismo e o desenvolvimento do estado, por ligar a capital natal aos principais destinos turísticos. Então pessoal, agora vamos ver mais informações com o DENIT. E o DENIT publicou em sua rede social. Alô Rio Grande do Norte, o DENIT entrega o segmento duplicado na BR-304RN. Conhecida como Reta Tabajara e constitui uma das principais obras de mobilidade urbana da Grande Natal. O serviço proporciona maior segurança e melhorias na traficabilidade para os usuários. Então pessoal, vamos assistir! DENIT. 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 Música Pessoal, então agora vamos ver mais algumas informações. A duplicação entre os quilômetros 281 e 308 beneficia diretamente habitantes do município de Natal, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Serão aproximadamente 1,5 milhão de pessoas beneficiadas com a obra. A BR-304 começa a cidade de Natal, seguindo até a divisa com o Ceará, conectando-se à BR-116, via de acesso à cidade de Fortaleza. A rodovia é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e turístico do Rio Grande do Norte. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.